Música Tudo começou, foi rapidamente Tudo começou, foi rapidamente Quando falaram que eu ia ser entubada Aí eu já fiz uma oração pra você Uma oração pra você Senhor, eu estou aqui Nesse momento, vem falar que eu vou ser entubada Senhor, minha vida está nas tuas mãos Eu sou o dono da minha vida Se for o tempo de eu partir Que o Senhor me leve Se não for, que o Senhor faça a tua obra na minha vida Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Estou muito grata, meu Deus A Ele, toda honra, toda glória É Dele, né? Porque a minha vida pertence a Ele Eu estou na mão Música Não vamos falar de ônibus hoje Não Nem de casa E nem de motorhome E nem de viagem Não Não, não Hoje estamos estreando um quadro especial no nosso canal Aqui mesmo nesse canal Que é o quadro Testemunhos de Fé É isso mesmo Deus colocou no nosso coração De Por onde passarmos Nessa jornada de viagens Entrevistarmos pessoas Que alcançaram milagres Que alcançaram As bênçãos do Senhor E tem um testemunho de fé Para compartilhar conosco Imagine só Nós viajando no Brasil E passando por vários lugares E conhecendo histórias maravilhosas Que o Senhor tem feito na vida das pessoas Espero que você seja impactado por essa palavra E compartilhe com seus amigos Colegas Pai, mãe Faça esse vídeo Chegar longe Exatamente E se você ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreva no nosso canal Por favor Você já está aqui Ative o sininho E deixa seu like Viu? É muito importante para a gente Hoje Hoje Quem vai sentar aqui É uma pessoa muito especial Muito, muito É uma pessoa que nos apoia grandemente Desde o início Desde o início do namoro Nos acompanhou muito Orou muito por nós E um dos nossos sonhos É que ela Abrisse esse projeto Abrisse esse quadro E recentemente Agora Ela alcançou um milagre Muito grande Muito grande Então ela venceu A covid-19 É uma pessoa Já de idade Tem os seus 62 anos Do grupo de risco Então Passou 50 dias internada Em estado grave Mas o Senhor Foi entubada duas vezes Mas o Senhor Tirou ela de lá Para trazer para nós E testemunhar o seu milagre Por isso que nós estamos aqui Hoje atrás da poltrona Porque como ela acabou de sair De alta Há poucos dias Nós estamos tendo A segurança De manter o distanciamento Então vocês não vão nos ver Nesse vídeo Enquanto ela fala Vamos ficar atrás das câmeras Estamos pertinho aqui Mas no distanciamento seguro Mas atrás das câmeras E vocês vão acompanhar Esse testemunho Que com certeza Vai impactar a sua vida Amém? Então Vem com a gente! E a pioneira Nesse projeto É a nossa tia querida Que passou um momento Muito difícil Ela venceu o covid E hoje está aqui Para falar para a gente As experiências dela As experiências que ela teve com Deus E quando ela estava ali Naquele hospital A gente ficava olhando para o ônibus E pensando assim Meu Deus Traz a nossa tia de volta Que ela vai ser a pioneira Vai ser a primeira A primeira A dar esse testemunho Aqui dentro do nosso busão Porque ela é uma pessoa Que acompanhou a nossa história Desde o começo É uma pessoa que apoia O nosso projeto Inclusive cuidou da gente Em setembro do ano passado Quando a gente teve covid Exatamente Cuidou da gente Com tanto carinho Fez sopinho Suquinho Todo dia Deixava lá no muro Para a gente pegar Cuidando como se fossem Os filhos dela E jamais imaginaríamos Que ela também seria Uma vítima desse vírus Maldito Foram 50 dias internada E hoje ela está aqui Para contar o seu milagre Tia Silvéria Obrigado mesmo Por abrir esse quadro Para a gente É uma honra Você participar conosco Deste momento A honra é toda minha Eu sinto muito feliz E assim É grata a Deus Por ter me dado Essa oportunidade Me dado O fôlego de vida E eu estar aqui Contando esse testemunho Falando E eu creio que vai alcançar Muitas vidas Vai estar passando Para o mesmo processo Outro processo Outro processo Mas só crer Porque você tem que orar E tem que crer Totalmente Crer no Senhor E confiar Porque Ele faz Porque eu sou uma testemunha viva Não estou contando Milagre dos outros O que aconteceu com o outro Na família Foi com a minha própria vida Foi experiência minha mesmo Minha vontade é sair Pelo mundo inteiro Contando desse milagre Mas como eu não posso Mas através desse vídeo Vai alcançar muitas pessoas E vai ver como Deus é fiel E Deus é bom E eu estou aqui muito grata E contando da misericórdia do Senhor Dos milagres dEle Que honra para nós Você participar conosco Neste momento Tia Como tudo começou Nessa fase do Covid Tudo começou Foi rapidamente Eu comecei assim Espirrando Mas nem esperava Aí no dia de sábado Dia 30 de janeiro Eu comecei a sentir uma canseira E depois foi medir A minha temperatura Eu estava com febre De 38 graus Aí a tardezinha Eu procurei O UPA aqui de Hortolândia No hospital Chegando lá Eles falaram Que a minha respiração Estava baixa Que se chama saturação Aí Ficou Me deu medicamento Tudo Fiquei lá Me colocaram no oxigênio E nada de aumentar Daí eles falaram Que eu tinha que ficar internada Aí meu filho foi lá Fez a internação Fiquei Depois Quando foi no outro dia Eles falaram Que eu precisava De ser entubada Quando falou Que eu ia ser entubada Aí eu já Que eu olhei De um lado Me apoiaram no quarto Com duas pessoas Entubadas Um do lado do outro Eu olhei assim Aí ali eu fiz uma oração Para o Senhor Orei a Deus E falei Senhor Eu estou aqui Nesse momento Vem falar Que eu vou ser entubada E orei para o Senhor Falei Senhor Minha vida está Nas tuas mãos Vou andando Na minha vida Se for o tempo De eu partir Que o Senhor Me leve Se não for Que o Senhor Faça a tua obra Na minha vida Fiz aquela oração E fiquei sossegada Aí depois Fiquei ali Depois que me entubaram Que me sedaram Para entubar E não vi mais nada Aí eu dormi Um sono profundo Quando eu fui acordar Eu já estava Em outro hospital Estava no hospital Das Clínicas Em São Paulo Me transferiram Esse período Eu não vi nada Não lembro de nada Quando eu acordei Estava lá Aí os médicos Falaram que eu demorei Para acordar E aí foi um drama Que o médico Ligava para o meu filho E falava Que o meu estado Era grave Que estava arriscado Eu entrar em óbito Falecer E aí Depois de 15 dias Eu fiquei 15 dias Entubada Depois de 15 dias Que eu vim acordar Aí eu acordei Eu achei Que eu tinha morrido Porque Aqui eu já tinha No hospital Aqui em Hortolândia Eu já tinha entregado A minha vida Para o Senhor No meu pensamento Tinha chegado O meu dia Eu ia partir Falei para o Senhor Que eu estava preparada Sabe Quando eu acordei lá Eu achei que eu tinha morrido Comecei a olhar Para tudo quanto é lado Daí vi na minha frente Um médico Conheci que era um médico Porque ele estava De uniforme Aí ele me perguntou Onde que eu estava Aí eu falei Eu falei Acho que eu estou no hospital Ele falou que era E ele me falou Que era no hospital Das clínicas Eu fui transferida Aí depois que eu acordei Para cá Que eu fui Viver O drama Passei por momentos Difícil Um dia Eles Me pegaram E apanharam Lá na cama E me amarraram Tudo na cama Do Do OTI Já estava no OTI Um monte de aparelho Assim na minha cabeceira A pitana Com as mãos amarradas Deitadas assim De barriga para cima Aí eu só virei a cabeça Do lado Quando eu virei a cabeça Do lado assim Eu vi O Senhor me mostrou Três camas Para lá da minha Três camas E do chão Debaixo da cama Levantava aquela Fumaça preta E chegava Assim Perto assim Antes de ver a pessoa Aquela fumaça Inclinava e apagava Aí foi nas três camas E eu vendo Aí Depois eu fiquei ali Quietinha Aí eu vi uma voz Atrás da Da minha Cabeceira Da minha cama A voz falava assim Para mim Ora por eles Aí eu falava assim Como que eu vou orar Olha a minha situação Como que eu estou Amarrada Sem força Porque meu corpo Não tinha força Para reagir Para mexer Estava numa fraqueza tremenda Não sentia dor Todo esse tempo lá Não sentia dor Só sentia A respiração A canseira A falta de ar Mais dor Não sentia Nenhuma dor de cabeça Nada Nada Aí eu respondi Para aquela voz Eu falei Como que eu vou Como que eu vou orar A situação que eu estou Amarrada Sem força Eu não tenho força Nem para orar Por mim mesmo Como que eu vou orar Para essas vidas Aí aquela voz Aí aquela voz repetiu Mais ninguém pode entrar Mais ninguém pode entrar Ali você ou crê Ou não crê Porque só o Senhor Para estar ali Aí eu reconheci Falei assim Ah Senhor Eu sei que é o Senhor Eu sei que é o Senhor Que está aqui Porque eu reconheci A Tua voz E antes E antes eu vim para cá E eu pedi para o Senhor Estar comigo Não me deixar Só e me ajudar Aí eu pedi Eu falei Senhor me perdoa Porque tu sabe O estado que eu estou Me ajuda Aí sumiu Aquela voz Só ouvi o barulho Dos aparelhos Aí ali Eu comecei a orar E pedi para o Senhor Senhor me ajuda Me ajuda Essas vidas Que está precisando Se repreende O espírito da morte Comecei a orar Eu olhei ali Acho que uns 5 minutos E depois parei Que eu estava Sem força também Aí passou Aí teve um Um certo dia também Que eu estava assim Não sei se foi com um dia Ou dois dias Porque eu não tinha noção Do tempo Sabe Eu voltei Mas minha cabeça Estava assim aérea Sabe Muita sedação Que me deram E eu acordei E eu ouvia Eu ouvia Entendia Mas a cabeça estava assim Eu não tinha noção Do tempo Porque eu já tinha passado 15 dias Né Dormindo Não sabia a data Do dia Nem a semana Aí teve um dia Assim que eu estava assim E eu ouvi um barulho Um barulho assim De gritos Gritos de terror De pavor De medo Aqueles gritos Aqueles gritos horríveis Aí eu pensei assim Eu falei assim Meu Deus Tanto sofrimento Eu falei Senhor Essa doença É maligna Porque as pessoas Estavam sofrendo Estavam gritando Gemendo Aqueles gritos De pavor De medo E eu não tinha medo Da morte Eu estava ali Totalmente Confiando no Senhor Se o Senhor Se o Senhor Quisesse fazer a obra De mim Para devolver A minha vida Amém Se ele tivesse Me levado Também Eu estava preparada Estava preparada Para as duas coisas O que o Senhor Quisesse fazer Para mim Estava perfeito Estava bem feito Não tinha medo E ali eu fiquei Passou também Aquilo lá Sabe Eu entendi Depois dessa vez Que eu ouvi A voz do Senhor E eu ouvi esses gritos Comecei a orar Orar no pensamento Orar para as pessoas Que estavam ali Porque nós estávamos Ali naquele hospital Das clínicas É o décimo primeiro andar E a área do Covid Estava no último andar Era só Covid Ali eu vi muita coisa Eu vi muita coisa Eu vi gente saindo Na maca morto Não resistiu No tratamento Saí ali pessoas novas De trinta e poucos anos Ali eu falava Senhor E eu estou aqui Também fui entubada Pela segunda vez Que me deu uma crise De respiração Fui entubada Mas eu fiquei só três dias Vendo tudo Sentindo tudo E eu sofri bastante Foi um momento doloroso ali Mas sempre ali No meu pensamento Pedindo para o Senhor Senhor me ajuda Me ajuda E no tempo todo Eu sentia A presença de Deus Enquanto eu sentia Naquele OTI A pressão do inimigo Sabe Eu me sentia Andando no vale Da sombra da morte Naquele sofrimento Naquele sofrimento tudo Lembrei do Salmo 23 E comecei a repetir Na minha mente Ainda que eu andasse Pelo vale Da sombra da morte Não temerei Porque Tu estás comigo Eu tinha certeza absoluta Que o Senhor Estava ali comigo Que o Espírito de Deus Estava ali comigo Me encorajando Me fortalecendo Aumentando a minha confiança A minha fé no Senhor Eu tinha certeza Porque eu tinha pedido E o Senhor Sentia a presença de Deus Quanto eu sentia A pressão da morte Do inimigo Do Espírito da morte E eu sentia A presença de Deus Aí naquele momento Eu falei com o Senhor Falei Senhor Eu entreguei a minha vida Nas Tuas mãos Eu sei Eu sei que o Senhor Está cuidando Senhor Se eu sair daqui E o Senhor Me devolver O meu fôlego de vida Eu quero que o Senhor Me devolva E eu Faça a obra completa Eu não quero Sair daqui Com sequela Que era a obra completa Se for para eu sair daqui Desse hospital Com sequela Então o Senhor Pode me levar Pode me levar Que eu estou preparada Eu fiz essa oração Lá no UTI E entreguei Escansei no Senhor Entreguei no Senhor Aí eu fui melhorando Aí eles mesmos Lá no hospital Fazia ligação de vídeo Para a minha família Para os meus filhos Eu via Aí eles percebeu Que eu ficava mais animada Que eu ficava alegre Lógico Eu ficava alegre De ver minha família Pelo menos Assim já fazia Bastantes dias Que eu não via Aí conversava com eles Mesmo assim A voz meia fraquinha Que eu não tinha força Conversava com eles E ali me dava Aquele ânimo Aquela força De eu falar Ver meus filhos Ver meus netos Meu esposo Eu ficava muito feliz Aí sempre eles faziam Deu no lado do UTI Aí eu fui melhorando A cada dia mais Aí eles me deu alta Do UTI Que eu desci para a enfermaria Aí cheguei lá na enfermaria Cada dia Eu fui melhorando Fui fazendo Os exercícios Com as fisioterapêuticas E quando eu saí do UTI Eu já estava comendo Com as minhas mãos Tem gente que sai Não sai comendo Eu já estava comendo Com a minha própria mão Assim que a dificuldade Aí foi indo Foi quando eu fiquei Uma semana Durante a semana Eu já estava Indo no banheiro Sozinha Estava fazendo As caminhadinhas Sozinha A fisioterapêutica Começou Ficar animada Nossa Você está conseguindo E todo dia A médica vinha Falar comigo Ela perguntava Ô Dona Como você está? Eu falei assim Estou melhor do que ontem Todo dia eu falava Que eu estava melhor do que ontem E o senhor foi Antes de completar Duas semanas Ela falou Ela já tinha falado Para mim Que ia me dar alta Mas só quando Tivesse o oxigênio Na minha casa Porque lá eu estava usando O oxigênio Eu usava à noite Aí ela falou assim Olha Dona Silveira A gente está esperando Só eles arrumarem Um oxigênio Para a sua casa Porque eu não vou Dar alta para você Sem não ter o oxigênio Porque pode dar uma crise E você não pode ficar Saindo de casa Para ir para o hospital Mas você está bem Você não está Tente dor Não tem febre Está comendo bem Quando eu saí Do lado do OTI Já tinha voltado Já estava sentindo O cheiro Já estava sentindo O gosto Porque tem gente Que leva muitos E ela falou E quando eu fui Para a enfermaria Eu comecei a comer E ela falou Você tem que comer Tem que alimentar Senão você não vai sair daqui Porque eu emagreci bastante E tinha que pegar Mais um pouco de peso E a minha humanidade Estava baixa Por causa dos remédios Que também me deu Trambose E o sangue Foi para o pulmão E eu ainda estou tomando Remédio ainda forte E aí ela falou Você tem que alimentar E aí os enfermeiros Ficavam olhando Se eu comi Se não comi E aí eu tinha que comer E eu comi Deus foi tão fiel comigo Ele sempre é fiel E fez um grande milagre Que me devolveu O meu fogo de vida Hoje eu estou aqui Contando esse filme Para a honra e glória Do Senhor Jesus Aí ela falou Mas você vai sair daqui Com oxigênio Aí eu orei Eu orei para o Senhor No meu quarto Tinha uma janela Que eu via só o céu Que era um prédio Eu estava no sexto andar Aí eu lembrei Da oração de Daniel Aí eu ponho meu olho Assim para o céu E pedi para o Senhor Falei Senhor Eu quero sair daqui Sem o oxigênio Não quero sair daqui Com um cilindro Sabe Eu falei Senhor Eu falei para o Senhor Que eu quero a obra completa Sem nenhuma sequela Aí meu coração Se alegrou Eu fiz a oração Irmão para a honra e glória Do Senhor Jesus Não foi nem duas semanas Ia fazer duas semanas No domingo Foi na sexta-feira Ela chegou lá Mais feliz do que eu A médica Falou Olha você está de alta Arruma a sua mala Que seus filhos Vão vir te buscar Glória a Deus Aí eu agradeci a Deus Falei Senhor Tu és fiel na minha vida Só o Senhor E fiquei lembrando Falei tanta gente Não teve essa oportunidade Que eu tive De sair daqui Andando Com fôlego de vida Muita gente morrendo Muita gente Eu vi passar muita Máquina Com as pessoas mortas Muita gente chegando Entubada Muita gente gemendo Gritando de dor Pelo corpo inteiro Eu não tive nenhuma dor E eu vi os cuidados de Deus Sobre a minha vida Vale a pena É você procurar Obedecer ao Senhor Procurar Entregar a sua vida Para o Senhor Tudo Né Que eu lhe disse O salmista Vem entregar os teus caminhos O Senhor E confia nele E ele tudo fará Mas tudo mesmo Ele cuida No mesmo detalhe E para a honra Glória do Senhor Jesus Sair daquele hospital Sem o oxigênio Da porta do hospital Para entrar no carro Eu fui andando Né Minha filha pegou No meu braço Eu fui andando Cheguei aqui em casa Uma festa Uma festa na rua É uma festa na rua A senhora entrou aqui na rua O que que a senhora A senhora começou a ver A pessoa cheia de bexiga aqui Cheia de alegria O que que a senhora começou a sentir Aí já Aí eu vi O Gil entrou ali Entrou na rua Buzinando Eu pensei que ele estava Assim avisando para os vizinhos Né Que eu estava chegando E eu comecei Eu ia na porta Das casas dos vizinhos Ver se alguém saia para a porta Daí ele falou assim Olha lá na frente Eu falei assim Nossa O que que está acontecendo Lá na frente Lá quase no final da rua Tem umas bexigas Lá Eu olhei Nossa Será que estão fazendo aniversário Na rua Porque não pode fazer Dentro de casa Eu achei que era aniversário Que eles estavam fazendo Na rua Assim Para cantar parabéns Mas nem imaginava Que era Para comigo Que eles estavam se alegrando Eu caminhava Retorno para a minha casa Eu já havia muito feliz Muito alegre Aí quando eu cheguei aqui Nossa Todo mundo Cantando Gritando Fez uma bela De uma oração De agradecimento a Deus Cantaram louvores E eu chorei Bastante De alegria Um choro de alegria De vitória De volta ao lar É Aí eu volto ao lar Um choro de agradecimento a Deus Porque eu não tinha palavra Para agradecer ao Senhor Por tudo que ele tem feito Na minha vida Por tudo que ele fez Me tirou lá Do vale Da sombra da morte E eu estava aqui Me alegando Com minha família Que fazia muitos dias Que eu não via Aí chorei bastante Recebi presente Recebi boas-vindas Aí foi Quando eu entrei Lá para o quarto Eu usei o oxigênio Porque A minha estaturação Caiu Porque a emoção Foi muito grande Gente canseira Aí mas Eu usei esse oxigênio Só duas vezes Uma vez Que eu cheguei Outra vez Quando eu fui lavar a cabeça Que eu senti que assim Mas para a honra e glória Do Senhor Jesus Hoje eu estou aqui Para contar esse testemunho Falar do milagre Que Deus fez Que eu sou um milagre E eu estou respirando Normal Dormo normal Acordo Logo quando Que eu fiquei Notei que eu fiquei muito mal Logo quando eu acordei Eu fiquei muito mal Melhor médico Diretor Ali da área Do Covid Toda hora Não tinha hora certa Para ele entrar Ali naquele Quarto de UTI E eu ouvi ele conversando Com a enfermeira Falou assim Se ela sobreviver Essa ideia Mas vai sair com sequela Ou era nos rins A sequela Ou era nos rins Ou era mentalmente Psicológico E eu estou aqui E eu estou aqui bem recuperada Sem nenhuma sequela Andando Falando Minha mente Não tem Não fiquei com nenhum negócio De psicólogo Que tem que tomar remédio Porque fiquei Assim De tudo que eu vi Tudo que eu passei Não Estou muito grata A meu Deus A ele Toda honra Toda glória É dele Porque a minha vida Pertence a ele Eu estou na mão dele O que passou Ficou lá Não trouxe nada Cumulado na minha mente Não preciso tomar remédio Para dormir Dorme normal Acordo normal E o Senhor Continua cuidando Da minha vida Amém Deus é fiel Amém Jesus Glória a Deus Tia Qual foi a conclusão Que a senhora Então tirou de tudo isso O que a senhora Conclui Desse processo Doloroso Mas vitorioso Que a senhora Passou por esses 50 dias Qual a conclusão De tudo isso Resume espiritualmente Falando para a gente Sim O que eu concluio É assim Você tem que crer Ele faz Ele faz Ele é justo Ele é fiel E verdadeiro Mas você tem que ser Obediente A palavra de Deus E manter a sua fé A sua confiança No Senhor Não confia No homem não Deus deixou A medicina Sabe Deu a sabedoria Para o homem Mas enquanto a medicina Me falava Os médicos falavam Ela vai em óbito O Senhor falava Assim Eu vou restituir Eu vou dar Fogo de vinda A minha conclusão Era assim Você confia Ou não confia Mas se confiar No Senhor Ele fará Tudo na sua vida Amém Deus é fiel O que a senhora tem a dizer Para as pessoas Que estão assistindo Esse vídeo Deixa uma mensagem Para elas É crer Crer no Senhor Jesus Será salvo Tu e tua casa O Senhor cuida De tudo Cuida da tua vida Cuida da tua família Porque Ele fez isso Comigo Quando o Senhor Cuidava de mim Lá no hospital Eu cuidava Da minha casa E da minha família Aqui Porque lá Eu orava E pedia Senhor cuida da minha família Até da igreja Onde que eu congrego E eu falava Senhor abençoa a igreja Do Parco de Mar Porque eu sei Que nesse momento Eles estão orando por mim Como não só a igreja Do Parco de Mar Mas o Senhor levantou Um grande exército Para orar ao meu favor E Deus ouviu Foi pessoas da Bahia É da Bahia São Paulo São Paulo E de tudo Contém Praca de igreja Do Paraná Do Paraná Foi um grande exército Que Deus levantou Para orar ao meu favor E vale a pena Você orar Porque a oração É um depósito Porque o Senhor Revelou para uma irmã Lá em São Paulo Que eu nem conheço Até hoje A minha sobrinha Pediu oração E ela falou assim Olha Ela está passando Pelo vale Nesse tempo Eu ainda estava entubada Ela está passando Pelo vale Pelo vale Da Samba da Morte Mas o Senhor Falou que Ele vai tirar Ele vai estender a mão Fora dEle E vai tirá-la de lá Por quê? Porque ela tem depósito Se você orar Ora ao Senhor Que vai ter o depósito Quando chegou Nos dias mal Nos dias que você Não aguenta aclamar Mas suas orações Já está lá Está no depósito O Senhor vai responder Amém Glória a Deus Ela falou tudo Falou tudo É Então Tia A gente A gente fica muito feliz Maravilhado Porque Nós sabemos O que a gente passou Aqui também Recebendo Cada áudio Do médico O médico O médico Mandava áudios Realmente Desenganando Os primeiros áudios Foram assustadores E chegamos A pensar realmente No pior Meu Deus Se a gente for acreditar No que o médico Está falando Realmente a gente Não tem esperança Mas aquilo que a senhora falou A última palavra É do Senhor É do Senhor O médico até chegou A falar que ela Ia fazer imodialis Sim É que ia parar O coração Estava fraco Que o pulmão dela Estava muito comprometido Com muitas cicatrizes Estava com coágulos E tudo isso Para a gente Que não entende De medicina Para todo mundo É muito assustador De ouvir Mas ao mesmo tempo A gente Estava crendo Num Deus Todo poderoso Estava ali Orando Chorando E muita gente Como a gente falou Orando E hoje A gente vê aqui Um milagre vivo Na nossa frente Graças a Deus E a gente nunca imagina Que vai acontecer Com uma pessoa Tão próxima da gente A gente escuta Falando na televisão As pessoas Mas nunca Acredita Que vai acontecer Com uma pessoa Tão próxima E a gente Fica muito feliz Para a senhora Por esse milagre Que Deus realizou Na sua vida Glória a Deus E a gente Se sente muito honrado Da senhora A ser a primeira A dar uma Entrevista Contar o testemunho Para a gente No nosso ônibus E eu acredito E eu acredito Que isso vai ser O primeiro De muitos E vai impactar Muitas vidas Eu creio E como gratidão Como gratidão A Deus Nós queremos Louvar isso Olha o refrão Do hino Da harpa cristã Mais grato a ti Ixi Esse hino Eu cantei muito Lá no hospital E chorava E chorava Não é combinado Quando eu estava Na enfermaria Eu cantava Eu cantava os pedaços Porque eu estava Sem a harpa Eu não cantava ele inteiro Mas quando eu Começava a falar Ao meu senhor Da minha maior gratidão Eu já começava a chorar E tinha que chorar Escondido Mas essa enfermeira Não vê Senão ela pensa Que está sentindo Alguma dor Uma coisa Aí fica ali Te perguntando Você vai explicar O poder de Deus É mistério É mistério Deus é fiel É Deus vitória Glória a Jesus Deus é fiel Então vamos Vamos cantar Esse refrão Puxa aí Cantora É isso Que não é bar de carona Né tia É Será que eu vou conseguir Puxar aqui Depois de ter emoção Consegue ser Minha filha Tem a voz ungida Abençoada Mais grato a ti Mais grato a ti Mais consagrado Ó faz-me Senhor Mais humilhado E cheio de amor Faz-me mais grato a ti Mais grato a ti Amém Glória a Deus Graças a Deus Amém Amém